Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje é dia de continuar a nossa série do Valorant Conhecendo os agentes E a agente de hoje vem diretamente, sabe da onde? Do Brasil, é isso mesmo, ela é brasileira E o seu codinome dentro do jogo é Haze, ou Raze Mas eu vou falar Haze aqui, né, ou Haze É nossa brasileira, ela que tem uma bazuca Ela explode as coisas, ela tem granada Ela é uma campeã, uma campeã, uma agente muito divertida de ser utilizada E eu vou mostrar tudo da gameplay pra vocês agora Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos E não se esquece de seguir a minha Twitch, twitch.v.tichinha2 Pra acompanhar as minhas lives diretamente do Beta Brasileiro no dia 5 de maio Vamos lá então galera, vamos conhecer a primeira habilidade aí da nossa menina Haze Da nossa brasileira, opa, não é essa a primeira habilidade, não se confundam A primeira habilidade dela é essa aqui, essa bolinha Você aperta o botão que ela tiver ali bindado e aí você joga Essa bolinha vira um robozinho que vai andar em direção a um espaço do mapa que você jogar Ele vai bater nas paredes e tal, ele vai andar Se ele encontra alguém, ele abre assim, o robozinho E ele ataca essa pessoa que ele encontrou Causando muito dano e podendo eliminar até os alvos adversários O bom ponto desse robozinho aqui é pra você poder precisar Ah, será que tem gente lá no fundo? Deixa eu ver então Beleza, joga e espera aí o robozinho ir Se ele atacar alguém é porque tem gente e os adversários podem destruir esse robozinho Atirando nele Ou seja, se atirarem nele e destruir quer dizer que tem alguém E se ele atacar essa pessoa quer dizer que tem alguém também Então ele é um robozinho bem forte pra checar lugares aí ó Independente de como você jogar, o ângulo que você jogar Ele vai ficar rebatendo e vai ficar um bom tempo até encontrar alguém Ou ser destruído Passou no portal A outra habilidade dela é esse campo minado Que eu joguei ali no comecinho sem querer Você joga, ele gruda na parede E depois de um tempo ele vai explodir pra causar dano Ou seja, você jogou, grudou Alguém estiver aqui perto né Lembrando que essa habilidade causa dano pros seus amigos também E pros inimigos Mas não causa dano aí na própria Raze Você tem duas cargas nessa habilidade E o importante dessa habilidade é que Além do dano que ela pode causar Se você apertar o botão de novo ela estoura Então você não precisa esperar o tempo acabar É só jogar e apertar de novo que ela estoura Ou, o que é mais legal ainda Essa habilidade impulsiona a Raze Então se ela estiver no chão Você pular e apertar Ela joga você mais pra cima Então dá pra você criar jogadas Tá vendo? Dá pra você criar jogadas Eu quero que me impulsione Pra lá, entendeu? Você pode criar jogadas com essa bomba Caso você queira, sei lá Quero subir nessa caixa Tá bom Joga aqui Destrói Pronto, subir na caixa Tá vendo? Então essa bomba dela pode criar jogadas E criar espaços do mapa Que você não conseguiria subir sozinho Mas com a bomba, né? Se você quiser Ela impulsiona Então dependendo de onde estiver Ela te joga pra cima Pro lado Pra trás E assim vai Ela é uma bomba bem forte Pra esse tipo de jogada E eu tenho certeza que muitos jogadores Com a Raze Vão descobrir Como criar maneiras De usar essa bomba De jeito criativo, né? De maneiras criativas aí Pra poder invadir bombas E etc Terceira habilidade dela, né? Que é a sua habilidade aí Passiva Ou E dela Que não é uma habilidade Que você consegue comprar Não dá pra comprar na loja Ela tem um tempo de recarga É uma granada Granada de dano Bem parecida com as granadas De danos normais aí Dentro do jogo Ou seja Jogou ela Bateu Assim que ela bateu Ela vai estourar Causa dano E dropa mais algumas granadas Quatro granadinhas Que também causam dano, tá? Opa Essa granada aqui Ela é bem forte Você vai jogar Ela vai causar dano Em todo mundo Não só na Raze Nos amigos Nos adversários Então tem que tomar muito cuidado Com essa granada Pra você não eliminar aí Os adversários Quer dizer Você não eliminar os amigos Junto com os adversários O bom dessa granada também É que se você jogar com o botão direito Ela joga mais lenta assim, né? Então Se você estiver mirando assim Ah, sei lá Ele tá aqui dentro Eu não quero tabelar Porque se eu tabelar Ela pode ir muito longe Sei lá Você pode Você pode jogar ela Muito mais assim, ó Pronto Porque aí ela já cai estourando Entendeu? E então Não dá tempo do cara desviar Porque ela vem Sei lá Se for tabelada Ele viu tabelando Opa, ele sai correndo Se não for tabelada Porque ela já vai cair aqui Aquela perfeitinha Ela já cai Já explode E já tira vida aí Pra caramba Dos seus adversários Então a granada Simples Sem segredo Mirou Onde você quiser Jogou Foi Ela vai cair Vai explodir E vai causar bastante dano O X dela O ultimate dela É bem simples Ela puxa uma bazuca na mão A bazuca mesmo na mão E vai atirar essa bazuca Ela tem um tiro, né? Tem um tempo E atira com essa bazuca Pegou, matou, meu amigo Dá muito dano Vamos lá Puxou Bazuca Tem todo esse tempo Você pode utilizar Enquanto isso Você pode usar outras habilidades Então você pode usar Essa granada Pular, estourar E buff Tá vendo? Usar o ultimate dela Essa ultimate dela Pegou Acabou Matou Tá? Ela vai cair numa área aqui Onde ela pegar Onde tiver o parceiro O parceiro não, né? O adversário principalmente Ela vai matar Se ele tiver no céu Se ele tiver ali dentro Onde tiver vai matar E o importante dela É que você pode combar Com as outras habilidades Se você precisar Joga a habilidade ali Joga uma aqui Explode E atira Bum E aí você consegue Pegar o abate É uma das habilidades mais fortes do jogo Mais fortes mesmo Porque É uma ultimate que mata muito rápido E é aquilo Ela tem um dano em área Então o adversário Não precisa estar aqui Tecnicamente Sabe? Vamos supor que ele tá escondido Sei lá, aqui, ó Aqui, esperando Você vai jogar ultimate aqui E acabou Você vai matar ele Porque vai chegar O dano em área é muito alto E vai matar Então é uma habilidade muito forte Que você tem que usar De maneira bem criativa Bom, e como jogar com a Haze, né? Eu gosto bastante De jogar com a Haze Sendo a primeira da cara Porque ela tem Essa bomba dela Pra poder ganhar Espaço, né? Puxar Aí É uma bomba bem forte Então vamos supor Você tá aqui no janelão Né? E precisa Chegar primeiro aqui no meio Tem a parede aqui, né? Você precisa chegar primeiro Sei lá, aqui no meio Você pode jogar a bomba Sei lá, aqui Passar pulando Chegar primeiro, entendeu? Você pode ganhar espaço Jogar a bomba aqui Aqui não Pode ganhar espaço Jogar a bomba aqui Subir na caixa Né? E surpreender Eu gosto muito dela também Principalmente Esse robôzinho dela é bom Pra checar se tem alguém É difícil ele matar pessoas, tá? Só se vai muito perto Porque quando alguém vê Que o robôzinho tá chegando Os adversários vão lá e atiram Mas ele é bem forte Se ele consegue voar E eliminar E alcançar os adversários Mas eu gosto muito Da granada dela É uma das habilidades Mais fortes do jogo A granada dela É muito forte É difícil de desviar Porque assim que ela cai Ela explode E ela deixa mais outras Granadas pra explodir Causando dano em área E a ultimate dela Nem se fala Então jogue com ela De maneira bem confiante Que você tem habilidades De explosão Onde pessoas não conseguem Os adversários Não conseguem se esconder Da Haze Ela tem bastante mobilidade E ela é muito boa Pra contestar bombes Sua ultimate Ah, tem um cara ali Tá bom Você entrou Joga o seu ultimate Vem pra defusar Se o cara estiver ali Ele vai morrer Então Ela é uma Uma agente bem forte Pra criar Todo esse tipo de jogada Ser a primeira da cara E ganhar construção E espaço Com as suas bombas É galera Essa é a nossa Brasileira Haze Curtiram bastante A gameplay dela Ela tem falas em português Pelo menos no servidor americano Ela tem algumas falas em português Ela tem uma interação Com o Brimstone Que ela fala Brimstonezinho Ela fala tchau Quando ela mata Com o ultimate dela Ela já fala tchau Então Ela tem algumas animações Bem bacanas Aí pro nosso Brasilzão Não sei como ela vai chegar Dublada Se ela vai chegar dublada Se ela não vai Porque ela já é uma brasileira Que faz Então Não sei como vai ser Esse plot twist aí Da Haze Mas ela é uma agente Bem divertida de jogar E tá sendo considerada Uma das mais fortes Aí pelos Pro players Pela galera que tá jogando Nesse beta fechado Curtiram? Se curtiram Deixa o like Se inscreve no canal E não se esqueça De me acompanhar lá na Twitch Twitch.tv Muito obrigado E a gente se vê no próximo vídeo Valeu Fui